Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Travendo pra vocês, cara Mais um vídeo diferente e épico como sempre, beleza? Eu estou no mapa aqui, cara, que é o Run, o nome dele é assim, tipo Run, 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 vamos dizer assim, entendeu? Nesse mapa, cara, tem umas coisas sensacionais, mano, o que que é isso que tá acontecendo, cara? Vocês viram? Sabe o que aconteceu? Então, e esse mapa é o seguinte, galera, eu tava pensando comigo mesmo, pensou se essas bolinhas aqui, se essa bolinha fosse para o jailbreak, mano? Cara, ela destrói mapas inteiros, inteiros, entendeu? Olha só, olha só, cara, me pegou, já era, destruiu eu, ela tá destruindo o mapa inteiro, será que tem como copiar ela, mano? Eu vou tentar fazer isso pra vocês, mas antes vamos jogar aqui, depois explico mais como que funciona Esse jogo aqui é simplesmente isso, é você correr, mano, pra sobreviver você tem que correr, cara Correr, apenas isso, fugir, durante alguns segundos aí, antes que essas bolinhas peguem e destruam o mapa e destruam você também Ela está comendo tudo, cara, olha a boca dessa aqui, cara Cheio de três dentes só tem, cara, eu ia falar cheio de dentes, parece um tubarão, mas não, só tem três dentes só O pior de tudo não é isso, galera, olha só Você é devorado por uma, que tem vários dentes na boca, igual tubarãozão, igual aquela ali, ó, é de boa Agora, precisou de uma coisa de três dentes mordendo você, cara? Pra demorar, arrancar um pedaço e vai ficar, vai ficar sofrendo ali Então, e cara, olha só, esse mapa é muito divertido, eu gostei bastante, tem bastante gente aqui jogando também já Eu já tenho três pontos já, mano, ou seja, eu sobrevivi uma vez só apenas Cara, eu comprei aqui um negócio de cocôrneta aqui, cara, e agora não tenho ela, não sei como é que usa Buguei aqui, ó, buguei Deixa eu ver rápido, isso, garoto, voltei, agora eu consegui fugir aqui Pronto, vamos esperar, começou, pilares Qual que são esses aí? Pilares, olha só Vamos subir, corre, galera, corre, velho, dá muito medo, cara, quando elas nascem Vamos subir aqui, ó, já era Vou ficar em cima desses cartazes aqui, ó Ela vai começar a destruir tudo lá embaixo, galera, acho que aqui não vai chegar a destruir, não É aqui não, ó, já tem uma ali? Não, lá embaixo, lá, no terceiro andar É três andares que tem aqui Olha, tá devorando ali já, mano Tô devorando ali Cara, tem um monte de gente lá embaixo, mano, eles tão loucos Eles tão loucos, olha lá, tá caindo, mano Olha lá, eles caíram Já era Meus pêssemos Hippie Players Roblox Tá caindo tudo lá, mano, daquele lado Nossa, cara, vou ter que correr Vou ter que correr feito louco E o mais estranho de tudo, galera, é que ela se multiplica, mano Olha a cornetinha aqui, ó Deixa eu tocar ela Vai Tô escutando nem nada, mano Ah, beleza, então Então, com três pontos você ganha aí a corneta, cara Olha só, galera Tô devorando boa parte aqui do mapa já Nossa, sobrevivi Ganhamos Pega, pega, pega Não sei o que que é isso, mano Ah, não deu tempo A menina pegou uma ali ainda Ela pegou uma bolinha daquela lá que sobrou, mano O que que era aquilo, hein Se você que sobreviviu Eu ganhei mais dois pontos Shopkeeper O nome do cara Que era essa aqui, ó E tem seis pontos aqui, ó Bel Bill Bro Blooker 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 Algum coisinho Acho que é uma varinha de gelo aí, né Olha o formato dela aqui Esse aqui é Decoy Deploy Acho que cria clone Acho que é alguma coisa assim Mas vamos ganhar mais Speed Drink Pra você tomar aí e ficar mais rápido Que isso, mano É uma roupa do cara, velho Ele é Que isso aqui, mano É uma asa dele Isso aqui é? É uma asa Corre E agora? Tree Ele começa a contar, mano Uma altura sinistra aqui, cara E agora? Socorro, mano Já tá ali, já Corre Corre com sua vida Dependesse disso, cara E agora? Vamos montar nos cavalinhos ali E ficar girando, mano Olha lá, os caras estão subindo lá em cima Olha só Ah não, os caras já estão lá Nossa Grudei na parede Eu vou me salvar agora, galera Não Ah não, caí Não, cara Eu grudei na parede Como que eu vou desviar? Ela se atrai pro objeto Se atraiu por mim Olha lá Ela vem atrás de mim Desvia Desvia Olê Olê Ela se destrói Ai Não Cara, eu desviei muito, cara Eu sou muito bom Olha como se garante Então Ninguém vai ganhar essa, mano Certeza que ninguém vai ganhar essa Porque Seria impossível Na hora que eu buguei lá, mano Na parede Eu falei que eu ia ganhar, mano Porque eu achei mesmo que eu ia ganhar Mas pelo visto Eu não ganhei nada, mano Pensou se essas bolinhas fossem Tipo as em outro tipo de mapa aí Eu vou ver se eu trago pra vocês, cara Se tiver como copiar elas Porque elas se multiplicam Pensou se eu jogo no RapidV do Roblox, cara Pra ver a destruição Seria sinistro, cara Seria uma coisa bem sensacional mesmo Entendeu? E vamos esperar aí pra ver o que acontece Vamos começar outro mapa aqui já New Game Aqui é Showzinho Não, deixa Tá vendo aqui qual que é É Hum Não Não é É tree É Titanic Vai Titanic Laboratório Vamos no laboratório mesmo Não sei como que é o laboratório Mas eu quero ver como é que é Então vamos de boa De boa De boa Vamos subir lá em cima Sobe, mano Sobe, velho Fiquei aqui embaixo não O carinha caiu, velho O carinha caiu ali, mano E agora? Vou correr daqui, mano Aqui é muito perigoso Vou ficar entre os dois assim, ó Vai que um cai, né? Um cai ou um sobrevive Ou os dois elevados ao mesmo tempo, né? Vai saber o que vai acontecer aqui, mano Vamos esperar um pouco Olha só, cara Tô devorando lá já Vamos fugir pra cá Onde ele estiver, nós foge, cara E tem gente que atrai dele na direção, cara Ele, ó lá Ele tá seguindo as pessoas Vamos ficar longe dessas pessoas aí Vamos pegar esse aqui, ó Vamos ver se igual ele aqui, ó Nossa, mano Olha isso, cara, mano O cara é do negócio ruim mesmo Olha lá, aí Chifrão Tocona Bracinho de osso Corpo Ele se mexeu Ele se mexeu Ele tá se mexendo Que sinistro, cara Deixa eu correr daqui Olha só Tô sobrevivendo até agora Vamos ganhar 15 segundos Vamos lá, galera Vamos lá Vamos ganhar aí Entendeu? E eu vou trazer Vou tentar trazer ela Pra uma réplica do jailbreak Pra ver o que acontece, cara A pessoa, sei lá Se ela fosse pro jailbreak Destruiria tudo mesmo, cara O jailbreak, sei lá O Olympia, sei lá Que eu jogo Nossa, aquele lá Seria demais, cara Será que a água ela destrói também? Acho que ela cai, né? Por dentro da água Eu achei que ia ser fácil Mas 80 pontos Vai demorar demais, galera 80 pontos Vai demorar muito mesmo Pet shop Esse aqui é um pet Você compra, né? Deixa eu ver o pet Que eu posso comprar aqui Posso comprar esse aqui 3 pontos Posso comprar 6 pontos Posso comprar o De 4 pontos Aqui O gato É o gato O satélite E o Angry Que é um rosto Bravo Esse aqui é o E qual que é o outro? É um gato É Já era 3 pets Que eu posso comprar Eu quero comprar item Logicamente, né? Comprei a corneta Que é mais barata De todas Ice É o tempo de gelo, galera Vamos subir aqui Espero que ele não apareça aqui Se aparecer aqui já era Olha lá onde nós estávamos Mas nós estávamos lá Deixa eu ver outro lugar Não, é só lá mesmo Que nós estávamos Olha só Vamos esperar aqui, cara Aqui em cima Eu sou o rei Sai daqui Nossa, a mina A mina atraiu as bolas Para ela, mano Deixa eu correr Corre, filho Corre A mina sai correndo Depois que ela Atrai os negócios Para ela, mano É piada isso, né? É brincadeira com a minha cara Só pode, mano Vamos subir aqui agora, ó Vamos esperar aqui em cima Assim, ó Já era Vou trazer mais mapas Diferenciados para vocês, galera Então já inscreva-se aí Deixa o seu like aí Para estar ajudando também Beleza? Então vamos continuar aqui, cara Olha lá Esse cara vai sobreviver, mano Vai ficar no alto? Não As bolinhas, ela pega em cima também, cara Eu vou sobreviver Eu vou ser o único a sobreviver nessa história Eu vou sobreviver Estou encurralado, galera Foi mal Foi mal Estou encurralado Já era 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Vai, vai, vai Sobrevivi Sobrevivi Ganhei Eita Ganhei, galera Ganhei Eu não acredito nisso, cara Só eu ganhei Só eu fui campeão Que épico, cara Ou eu e o outro ali, eu acho Não, só eu só Eu estou escudo há bastante tempo já com escudo aqui, ó Só eu ganhei Ah, GG, filho GG Caraca, mano Faltou até a voz na hora de falar que eu ganhei, mano Pra você ter ideia Olha essa bolinha que demoníaca, cara Ela está aqui já pronto pra devorar tudo Ela devora mapas inteiros E não deixa nada sobrando Tem as imagens dela ali Vamos ver mais um estágio, galera Deixa eu ver o tempo aqui de vídeo já Vou mais um Dá tempo de mais um ainda Vamos aguardar aqui um instante E vamos continuar aí Nos mapinhas aí, legais Nossa Labirinto E agora Socorro Socorro Não Não, não Corre, filho Corre, velho Estou encurralado, galera Estou encurralado Não, meu Deus Meu Deus Deixa eu correr Vou correr Vai dar tempo Sai daqui Sai daqui Pronto, fugi Consegui ainda Deu tempo de fugir Corre, meu irmão Corre Corre, cara Corre Eu fugi, galera Vocês viram que deu tempo ainda Vou ficar no canto da parede Vou ficar por aqui assim E olhando através das paredes Assim Olha só Vamos olhar assim Caso elas venham Vou ficar aqui assim Porque se ela quebrar uma parede Quebrar outra Eu posso atravessar e fugir Não é mesmo Então vamos esperar aqui Olha lá Já vem Ela quer eu, cara Ela só quer eu só Olha os caras que estão trazendo elas pra cá Deu ruim, galera Foi mal Vamos conseguir Ah, não, mano Pegou eu Já era, galera Não ganhei dessa vez Foi mal E fica brilhando depois que elas comem, cara Fica brilhando a parte do seu corpo Que se ficou lá no chão Caraca, mano O negócio é sinistro mesmo, hein Vamos continuar, né Vamos continuar na saga aí No ritmo aí Pra ver se Consegue algo Game over, então Tamo junto, pessoal Até a próxima Deixa muito like Se gostou do vídeo E não esqueça, cara Comenta aí embaixo Se você achou do vídeo Falou